Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu? Quando cê sorriu o motivo não é mais seu Quando tô feliz é porque o meu te me venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Já percebeu? Quando cê sorriu o motivo não é mais seu E quando tô feliz é porque o meu te me venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Cada um por si, um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Melhor terminar, não tem mais arrepio Todo mundo tá desconfiado Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar O que tá escondido é que eu tô dando sorte Deixa confidenciar Mas fica comigo Mas fica comigo Deixa confidenciar Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor tem que ser vivido Pizzaria Charme A melhor de campo alegre Curte aí meu parceiro João Todo mundo tá desconfiado Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se tá escondido é que eu tô dando sorte Deixa confidenciar Mas fica comigo Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Mas fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor tem que ser vivido Fica comigo CONFITTING Tem que ser vivido Fica comigo Fica comigo Raquel e Ronaldo, é pra tocar nos paredões Gilvão de Volgações, com moral de São Raimundo Nonato Eu sou da fazenda, ela é lá do facoei Da rua de terra, ela só anda de jágua Corrovaquejada, ela faz aula de inglês Quando estou com ela, tudo tanto faz Não importa a chuva, vem aonde ir Quando estou com ela, tudo em nossa volta já não tem valor Eu vi seu nome, o que interessa nessa vida Onde é que tem, dizem que eu sou Deixa o vaqueiro falar, você ouvir o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, você ouvir o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela é lá do parco, hein? Na rua de terra, lançando a de java, com o vaquejado, ela faz aula de inglês Quando estou com ela, tudo tanto faz, não importa a chuva, nem aonde ir Quando estou com ela, tudo em nossa volta, já não tem valor Eu vi seu nome, o que interessa nessa vida, onde é que tem? Dizem que eu sou, deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, do seu ouvido que você quer ouvir Oh, sofrência, Raquel e Ronaldo Chora não que passa, bebê A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Eita coração que não bate, só apanha Raquel e Ronaldo Cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais O coração vê se deixa de ilusão Porque eu não estou aguentando mais não Aguenta o treco aí meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que eu vou resolver Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada E curtir com a mulherada E curtir com a mulherada Isso é Raquel Ronaldo Chama que é sucesso, bebê Raquel e Ronaldo Vou lutar o meu parceiro Salvatula em Brasília Ei amor, vamos conversar Eu preciso te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperando a chuva passar Não venha com essa confiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É melhor me perdoar Do que se enganar E faz das malas A casa é nossa O Nossa Senhora Não destrua Não destrua o nosso lar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Ei amor, vamos conversar Eu preciso te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperando a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pense bem no que vai fazer É melhor me perdoar Do que se enganar E faz das malas A casa é nossa O Nossa Senhora Não destrua o nosso lar É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não destrua o nosso lar Dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô te fingindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar É pra tocar nos paredões Raca e Ronaldo Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Por favor entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de me entregar Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero sugar o mel da tua boca, quero te encher toda de prazer Bem devagarzinho vou fazer você gemer Eu quero te amar, eu quero te provar Eu quero sugar o mel da tua boca, quero te encher toda de prazer Bem devagarzinho vou fazer você gemer Do gatinha linda eu tô louco pra te ter Quero, 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 quero amar você Do gatinha linda eu tô louco pra te ter Quero, 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 quero amar você Do gatinha linda eu tô louco pra te ter Quero, 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 quero amar você Do gatinha linda eu tô louco pra te ter Quero, 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 quero amar você Do gatinha linda eu tô louco pra te ter Quero, 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 quero amar você Quero te amar, eu quero te provar Eu quero sugar o mel da tua boca, quero te encher toda de prazer Bem devagarzinho vou fazer você gemer Quero te amar, quero te amar, quero te provar Quero sugar o mel da tua boca, quero te encher toda de prazer Bem devagarzinho vou fazer você gemer Do gatinha linda eu tô louco pra te ter Quero, 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 quero amar você Do gatinha linda eu tô louco pra te ter Quero, 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 quero amar você Do gatinha linda eu tô louco pra te ter Quero, 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 quero amar você Do gatinha linda eu tô louco pra te ter Quero, 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 quero amar você Ô gatinha linda Raquel e Ronaldo, é pra tocar nos paredões Pra quem você foi me iludir? Dizendo que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, matou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na monta amarela da toalha Eu conheci de longe Letícia, Letícia, onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, onde tu vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Caguei você foi me iludir? Dizendo que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, matou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na monta amarela da toalha Eu conheci de longe Letícia, Letícia, onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, onde tu vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Estourou! E o será que é o Ronaldo? É só o novo hit pra tocar no paredão Novinha vai descendo, mexendo o rabetão É só o novo hit pra tocar no paredão Novinha vai descendo, mexendo o popozão Vai descendo, vai descendo, vai descendo E que canto vai descendo, vai descendo Vai descendo e revolando Vai descendo, vai descendo, vai descendo, e que cano vai descendo, vai descendo, vai descendo e rebolando Eu sou novo hit pra tocar no paredão, novinha vai descendo, mexendo o rabitão Eu sou novo hit pra tocar no paredão, novinha vai descendo, mexendo o popozão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, e que cano vai descendo, vai descendo e rebolando Vai descendo, vai descendo, vai descendo, e que cano vai descendo, vai descendo, vai descendo e rebolando Estourou! Eu só não vou rir pra tocar no paredão Novinha vai descendo, mexendo o rabitão Eu só não vou rir pra tocar no paredão Novinha vai descendo, mexendo o pomposão Vai descendo, vai descendo, vai descendo E que cano vai descendo, vai descendo E rebolando vai descendo, vai descendo E que cano vai descendo, vai descendo E rebolando Chama na porta, menino! Raquel e Ronaldo Pra apaixonar os corações O mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até amor, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz O mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Raquel e Ronaldo Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Só você não percebeu Só você não percebeu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Se não sou eu vai ser quem o amor deu Raquel e Ronaldo Raquel e Ronaldo Estourou papai Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente E nem preciso ser inteligente Pra saber que cê veio em mim buscar Uma amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Pra quem for misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo O que eu deixo me usar Vai usando minha boca, o meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai usando o que eu deixo O que eu deixo me usar Vai usando minha boca, o meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Chora, não te faça, bebê Raquel e Ronaldo Eu não preciso ser vivente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber que cê veio em mim buscar Uma amante deixa o coração fora do quarto Mas nesse caso aqui eu não dei conta Pra quem for misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo O que eu deixo O que eu deixo me usar Vai usando minha boca, o meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai usando o que eu deixo O que eu deixo me usar Vai usando minha boca, o meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai usando o que eu deixo Vai usando o que eu deixo O que eu deixo O que eu deixo Vai usando o que eu deixo Vai usando minha boca, o meu corpo Que eu espero deitada até você me amar Vai me usando o que eu deixo Chora não que faça